Fala pessoal, eu sou o Sheik, e vamos aqui para mais um Rotina do Trader. Hoje eu já saí, já fui almoçar, voltei e deixei uma operação aqui, que eu peguei no ponto, lá no cume da montanha. Olha lá, deixa eu botar aqui para vocês verem, está agora no momento com 630 pontos. Então eu peguei lá no topinho, aí eu realizei um parcial aqui, um total de uma operação só, deu 3.700 reais. E aceitar perder uns duzentão aqui, deixei 5 contratinhos lá, do que eu ganhei, uns 200 reais, eu jogo fora aí. Isso aqui eu levei 5 horas deixando aí a operação, sem stop, porque a gente está operando em pontos que a gente... São bem determinados, né? E topo do mercado ali, topo do dia. Dá para a gente definir isso aí, até no swing trade, para a gente estar operando e tentar segurar uma operação... Ela é longa, se o cara entender isso aí. Então é muito importante entender as noções, os conceitos aí do mercado. É uma semana excelente para a gente. Apesar de ter tido um dia, que é um dia ontem, não foi um dia muito legal, quinta-feira, o mercado ficou muito travado. E nesses dias, as pessoas às vezes se atrapalham no mercado. E tem um detalhe, um dia ruim não pode definir seu mês, tá? No day trade aqui é o seguinte, você não pode definir seu mês por um dia. Por isso que quando a gente vem operar, a gente leva muito a sério o gerenciamento de risco, o stop. Tem pessoas que não aceitam o stop e não aceitam o gerenciamento de risco e não aceitam que o mercado tem dias que ele não vai ser tão bom com você. Você tem que aprender isso desde cedo. O mercado não é aqui um caixa eletrônico que vai te dar dinheiro facinho, tá? Ele vai te dar dinheiro para beneficiar o quê? Seu estudo, tá? Então, se você tem estudo, tem estratégia e segue a risca isso aí, com certeza você vai ter resultado. Existem pessoas que não aceitam o stop. Existem pessoas que operam muito mal. Muito, muito mal. Tem estratégias muito ruins. Segue setups, né? As pessoas falam setups. Duas coisas que eu vou falar aqui além do que eu tenho para falar para vocês. É setup. O setup tem que estar encaixado em uma situação de mercado. Se de repente você tem um setup de tendência, ele não encaixa em mercado de consolidação. Se você tem um setup de consolidação de mercado de zona neutra ali, ele não vai encaixar em tendência. Então, esse negócio de setup, setupizar as coisas, eu não gosto. Eu não tenho setup e eu não tenho quantidade de pontos para stop, para isso, para aquilo. Vai depender do mercado. O mercado vai mostrar o que ele vai dar para a gente e a gente vai pegar o que dá. Na medida do possível, tem dias que ele vai dar só o parcial, de acordo com as estratégias que a gente usa. Por isso que é importante estudar, entender o que está fazendo e executar bem. Andar negativo é normal, às vezes, em algumas situações de mercado. Mas, quando você pega uma operação dessa, onde eu peguei basicamente no topo perfeito do mercado, eu fiz só uma operação. Só uma operação. Eu esperei o mercado chegar num momento crucial aqui para mim entrar. Uma estratégia do UtenSculpt, levei 5 horas para realizar. Podia ter realizado antes, mas eu levei 5 horas para realizar essa operação. E olha aí, 6 horas da tarde, olha como está o nosso relatório de performance. Igual dos nossos traders, né, pessoal? Está desse jeito aí, tá? Tendência de alta. Parabéns, meus traders, que estão seguindo a risca. Eu gosto de parabenizar vocês. Vocês que seguem e escutam o que a gente fala. Vocês que estão entrando no Rota, daqui uma semana abre para vocês aí o treinamento, para vocês estudarem, tá? Vocês pegarem os conteúdos, começarem a assistir os vídeos. E eu vou tirando dúvidas nos últimos módulos aí para a galera aí, tá bom? Galera que quiser renovar o Rota também, é só renovar, entrar no site e renovar o Rota, assistir os vídeos aí, e ir assistindo as atualizações, está tudo certo. Pessoal, lembra que eu falei no começo desse vídeo? Não deixe que um dia atrapalhe a sua semana, o seu mês. Tem gente que bota tudo a perder por causa de um dia. Um pouco por falta de maturidade, outro por falta de conhecimento, outro, porque essa porcaria aqui, se você ficar fazendo besteira, colocando um monte de ordem, achando que você vai ficar rico, fazendo besteira, que igual um monte de imbecil faz por aí, você não vai ter resultado. Eu lido todos os dias aqui, entra muita gente no EAD, que está praticamente viciada em day trade, eles não são operadores, não são traders, são viciados. Muita gente iniciante, que está com muita vontade, achando que você vai chegar aqui, um dia você vai resolver tudo. Então, se você quiser aprender detalhadamente o que você vai ter que fazer, você se prepara para você tirar uns 3 a 4 meses, a 5 meses comigo no EAD, ou nos treinamentos, ou vai assistindo os vídeos, tá? Não tem muita estratégia em vídeo, a gente tem muita coisa que a gente faz ao vivo, mostra para o pessoal, e eu gosto de mostrar isso aqui para vocês, esse tipo de operação, que não tem, cara, é o que a gente faz todo dia, é o que a gente fala para o pessoal fazer. Só que é o seguinte, até para seguir isso aqui, você tem que ter um preparo, porque, por exemplo, um dia como quinta-feira, o mercado estava travado em alguns pontos, e a gente tira vocês da sala, e tem muito iniciante começando no mercado, ele não entende que a gente não deve operar alguns pontos, e tem alguns iniciantes que eles querem dizer, mas por que eu não posso operar aí? Porque aí você não vai ganhar dinheiro. Só que depois que passa uma hora, duas de mercado, a gente mostra para o cara por que ele não ia ganhar dinheiro, tá? Então, eu gosto de mostrar o antes e o depois, por isso que a gente faz o ao vivo do EAD, que eu mostro a coisa acontecendo antes, o que vai acontecer antes, o que vai fazer depois, para a gente colher esses resultados. Esses resultados vêm de conhecimento e experiência prática. É a única coisa que você tem que olhar e observar um pouco para aprender, é isso aqui, tá? Com estratégia. Sem estratégia, você pode ficar 10 anos fazendo isso aqui. Ou fazer trade, igual o pessoal fala aí, eu estou fazendo trade, como que é? Trade mental, Vamos fazer mental o resto da vida, e a hora que você botar o dedo aqui é tudo diferente. Pode também fazer simulador o resto da vida, a hora que você vai entrar aqui no mercado, sua cabeça é diferente, sua forma de pensar, de agir diferente. Por isso que eu tento no EAD, trazer a realidade para um cara que não sabe nada, começar a engatinhar e caminhar e começar a ter dinheiro, para se animar, e quando você se animar, você vai entender a potência desse negócio aqui. Espero que vocês tenham gostado aí, e estão gostando aí do EAD, e tenham gostado aí dessa mudança dos meus vídeos, botando essas operações aí, para vocês acompanharem, verem, explicando, né? Não tem segredo, é uma operação que chegou na metade de um movimento, ele não teve força, eu simplesmente vendi, com risco de 60 pontos de stop, e eu detalhei. Eu vou, essa, amanhã, depois eu vou passar para o pessoal da edição, vou falar para eles acelerarem um ponto, porque ficou 5 horas gravando aí, e aí eu vou mostrar para vocês como que foi o decorrer dessa operação inteira aí, tá? Detalhado, eu vou dar um ponto a algumas coisas que eu fiz ali na operação. Assistam aí, inscreva-se no canal, para você assistir todos os vídeos, obrigado aí pelo apoio de vocês, membros, tá? Galera de membros, quem é membro aí, eu estou fazendo pics toda semana, pelo menos 500 reais para a galera aí, tá? Para colaborar com vocês aí, também um pouco, de alguma forma. Obrigado aí pela participação de vocês nos comentários, e todo mundo aí. Comente, comente aí, ajuda aí o canal a crescer, que eu ajudo aí com mais conteúdos também para vocês. Aproveite o Rota Aberta, aproveite aí o método 500 a 3K, que eu vou tirar daqui do site, tá? E vamos junto, todos os dias aí, maior EAD no mercado financeiro do Brasil, vocês vão ver os pontos na tela, tudo que você tem que fazer. Você não vai ver, às vezes, a operação. Às vezes você quer ver, você quer copiar a operação, ó, acabou o mercado. Acabou o mercado, zerou, tá? Zerou aqui, ó. 6,16, zerou, resultado, 3.744. Eu acho que eu estava certo, no ponto que eu realizei a parcial, praticamente, não tive nenhum prejuízo. prejuízo. É isso aí, pessoal. Isso é conhecimento. Tamo junto, abraço. Segue aí, www.checktredepro.com.br, clica lá na barra novidades, material gratuito, e vamos pra cima. Tamo junto, pessoal. Sucesso pra vocês, excelente final de semana, bons estudos pra quem tá entrando em EAD, assista os últimos vídeos, que vai ajudar muito a vocês terminarem o mês, esse mês já positivo, tá? A gente ainda tá no dia 3, tá? Segunda-feira a gente entra com tudo de novo. Pra cima, pessoal. Sucesso pra vocês. E aí, pessoal, aí, ó. A galera esquema bruta aqui, ó. Ó a galera esquema bruta. Os caras aqui, ó. Os caras fizeram mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui, ó. A galera que tem uma continha um pouco maior aqui, acompanhando junto aqui, ao vivo. Mais ou menos. Mais ou menos. Chama do gay. Aí, pessoal, de 100 em 100 pontos, a gente faz a festa aí. E vamos fazer uma festa grande, pra cima, pessoal. É assim que faz. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.